Aqui eu não fico, preciso ir embora Fiz um juramento por Nossa Senhora Mandei uma carta, Belém do Pará Mandando e pedindo notícias de lá Já tive a resposta, mamãe, quem mandou? Ao ler minha carta, coitada, jurou Aqui eu não fico, preciso ir embora Fiz um juramento por Nossa Senhora Mandei uma carta, Belém do Pará Mandando e pedindo notícias de lá Já tive a resposta, mamãe, quem mandou? Ao ler minha carta, coitada, jurou Se escreveu dizendo que sou algo demais Meu filho querido, devolva-me a paz Espere, mamãe, para o ano que vem No dia das mães, estarei em Belém Aqui eu não fico, preciso ir embora Fiz um juramento por Nossa Senhora Mandei uma carta, Belém do Pará Mandando e pedindo notícias de lá Já tive a resposta, mamãe, quem mandou? Ao ler minha carta, coitada, jurou Aqui eu não fico, preciso ir embora Fiz um juramento por Nossa Senhora Mandei uma carta, Belém do Pará Mandando e pedindo notícias de lá Já tive a resposta, mamãe, quem mandou? Ao ler minha carta, coitada, jurou Se escreveu dizendo que sou algo demais Meu filho querido, devolva-me a paz Espere, mamãe, para o ano que vem No dia das mães, estarei em Belém Música 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 Música